Olá, você! Eu sou o Flávio, aqui do Legendas Modo Carreira, e eu já começo te lançando uma questão hoje, parça. O barato é o seguinte, você lembra, ou até mesmo já ouviu falar, nos Galácticos de Madrid? Aquele time espetacular que tinha Vigo, Beckham, Zidane, Ronaldo Fenômeno e tal. Provavelmente sim, né? Mas você sabia que aqui no Brasil a gente já teve os Galácticos de BH? É, rapaz, lá no ano de 1994, o presidente do Atlético Mineiro, buscando reforçar sua equipe, tornar um time mais competitivo, que brigasse por títulos, trouxe jogadores de grande peso nacional para compor o elenco do Atlético Mineiro, como, por exemplo, Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, atualmente treinador do Grêmio, craque Neto, Adilson Batista, Darcy, Éder Aleixo, Luiz Carlos Vincke e Gaúcho. Então, mano, ele montou esse timaço que tinha uma expectativa muito grande que pudesse, né, ganhar títulos, ter grandes exibições e dar alegrias ao torcedor do Galo, principalmente. O primeiro treinador, o primeiro comandante que essa equipe teve foi o Vantuir Galdino, só que ele durou pouco tempo, ele durou só até março de 94. O Renato Gaúcho, que era a grande estrela dessa companhia, digamos assim, o jogador mais hypado, vamos falar numa linguagem atual, ele não era muito fã, os dois acabaram se desentendendo, nessa queda de braços acabou que o treinador caiu. Ah, e o Valdir Espinosa, muito conhecido também, acabou sendo contratado para ser o novo comandante do Galo. E assim, mano, obviamente que quando você tem um time cheio de estrelas, cheio de grandes jogadores, a expectativa do torcedor, a expectativa da imprensa, ela é muito grande. E o time do Atlético Mineiro, principalmente com um outro jogador de renome naquela época, que era o Neto, que tinha sido campeão brasileiro com o Corinthians e tal, passagem pela seleção, ele já estreou metendo um golaço de falta, que era a especialidade da casa, que era o que o Neto sabia fazer de melhor, digamos assim, com a sua perna canhota. Mas assim, não demorou para o negócio começar a desandar e toda essa expectativa virar uma decepção, porque o time não conseguiu vencer o Campeonato Mineiro e era um torneio que não vencia desde 1991. Pior que isso, quem foi campeão? Foi o Cruzeiro, o grande rival. Então o sistema de disputa era pontos corridos e o Cruzeiro, mano, sobrou. O Cruzeiro deitou no galo nesse ano aí. Terminou com 39 pontos conquistados, 10 a mais que o Atlético Mineiro. Só que o time do Cruzeiro era muito bom também e contava com um jovem que, anos mais tarde, que já estava despontando, né, mas que, anos mais tarde, explodiu para o futebol mundial. Um atacante meio dentuço ali e tal, né, tal de Ronaldo Fenômeno, que meteu um hat-trick no galo. Só isso, era jovem, moleque de tudo. E aí o Atlético Mineiro acabou tendo essa primeira decepção, que foi não vencer, então, portanto, o Campeonato Regional. Só que um dos problemas escancarados por essa equipe foi a vaidade dos jogadores, disputa de egos, muita treta ali no vestiário, um grupo rachado. Mas foi um time que não deu certo. Não deu certo por isso também. Talvez por isso que o Renato se transformou num grande treinador. Então, o Valdir Espinosa também, não durou muito tempo, e depois dele assumiu o Lever Coupe. Então, mano, quando começa assim, você já sabe que o negócio vai ser difícil de desenrolar, né? Quando troca, treinador tá da hora e tal, dificilmente vai dar certo o trem. O trem, ó, falando do Atlético Mineiro, falando igual o Mineiro, né? Tem que entrar no personagem, né? Vamos falar a verdade. Bom, perdido, então, o Campeonato Mineiro, o clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador, apostou suas fichas no Campeonato Brasileiro. Só que também não conseguiu desenrolar. Isso porque eles acabaram sendo eliminados pela equipe do Corinthians na fase de semifinal. Eles até venceram o primeiro jogo em casa por 3x2, mas aí, na volta, jogando no estádio do Morumbi, perderam por 1x0. Então, pelo gol marcado fora de casa, acabaram, então, sendo desclassificados do Brasileirão. Na Copa do Brasil, o time caiu nas quartas de final, quando perdeu do Vasco da Gama por 7x4 no placar agregado. Então, pensa, saiu muito gol. No segundo jogo, o time do Atlético Mineiro até saiu vencendo, jogando em casa. Começou ganhando ali por 2x0 e tal, animou o torcedor. 12 minutos de jogo, já estava 2x0, sendo que eles perderam o primeiro por 3x1. Então, esse placar já bastava para conseguir passar. Só que aí, eles tomaram a virada. A partida acabou 4x3 para o Vasco da Gama. Então, foi mais essa decepção colecionada pelo torcedor alvinegro. E aí, o apelido Selegalo, ele surgiu de maneira irônica, feito pelo torcedor. Que estava muito insatisfeito, estava muito incontente com os resultados da equipe. Tanto que rolou vários protestos ali pelas ruas de Belo Horizonte. Alguns até meio curiosos, digamos assim. Conseguiu fazer o galo virar de pernas para o ar. A gente corre o risco até de ir para a segunda divisão. Nós só queremos, pelo amor de Deus, um time de futebol. A vontade de todos os torcedores. E aí, com o andar da carruagem, a diretoria viu que estava dando ruim. E pensou que seria melhor, de repente, se desfazer de alguns desses jogadores. Que tinham salários altos e tal, e não estavam conseguindo render. Tanto que, se você for ver, o Adilson Batista deixou o galo para ser campeão da Libertadores com o Grêmio. Lá no ano de 95 e mais que isso, sendo capitão. O Renato Gaúcho, por exemplo, saiu do Atlético Mineiro, foi para o time do Fluminense. Fez aquele gol de barriga, gol de título do Campeonato Carioca, de 95 para o Flusão. E o Neto saiu do Fluminense. Perdão, o Neto saiu do Galo, saiu do Atlético Mineiro, para ir para o Santos. E é isso, ele foi para o Santos. Um case de insucesso, então, que a gente teve no futebol brasileiro. Muita expectativa, muita grana, muitos craques. Mas que, dentro de campo, o negócio não desenrolou. A gente encontra outros casos como esse por aí. Então, peço que você comente, comente o que você achou desse vídeo. Se você conhecia essa famosa Selegalo, lá do ano de 1994, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito e não conheça o meu trabalho. Mano, estou aqui, semanalmente, trazendo vídeos, trazendo conteúdos futebolísticos dos mais diferentes tipos aí para vocês, certo? Então, se você curtiu esse, você se inscreve e está tudo certo. E é nóis, eu agradeço demais. Muito obrigado pelo acesso. Até a próxima e falou!